Vamos lá, Misco! Vamos lá, Misco! 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 Música 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 Esqueça com seu valor A linha da facarela Que o seu amor tem mais amor Que lindo O seu cabelo é um chileiro E a multidão tá calmo Parece uma torceção X-LAP Seu grande pretendo Está batamente Entre o seu cabelo A linha da facarela E a multidão tá calmo Parece uma torceção Música 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 Música